Música O Canaã iniciou na Elória há 5 anos, a gente pensa em um curto espaço de tempo, mas com investimentos bem feitos e focados em produzir um animal de um biotipo definido, que é um biotipo que tenha muita carcaça e também aliado aos padrões raciais, à beleza racial, o resultado apareceu bem rápido. Esse ano, em 2018, ano passado, a Canaã se sagrou a melhor jovem criadora e melhor jovem expositora da raça Nelore, do ranking da CNB. Nós buscamos adquirir doadoras comprovadas já no mercado e algumas jovens doadoras, aí com 3, 4 anos, que é o caso da Charleston, da Nalisha, duas campeoníssimas recordistas de preço em Uberaba, aí temos a Marlin, que é mãe de campeã nacional, a Flagra, um ícone maior na seleção, parceria com o pessoal da HRO. Então, é um banco genético muito bem estudado, muito bem montado e que hoje já é provado dentro da Canaã. Projeto de jovens doadoras, aí sim, já temos filhas dessas doadoras, filhas das principais vacas Nelore, das principais vacas da Canaã e também do mercado, matrizes que nós identificamos em outros criatórios e adquirimos para eles para montar esse banco genético das jovens doadoras da Canaã, que hoje é uma realidade, são as doadoras que nós estamos trabalhando e que estamos abrindo para o parceiro, o investidor, coletar aqui na Canaã. E você vai ter, vamos dizer, a preferência em vir na Canaã, passar o dia com a gente, escolher dentre essas jovens doadoras e fazer o seu acasalamento focado no seu sistema de produção em que você quer produzir, já ganhando um ganho genético de um investimento muito alto que a Canaã fez para constituir esse banco de doadoras.